O Honório não tava mandando uma experiência que ele tem junto com o Batista? Ele falou assim, pede pra ele contar uma entrada nossa no Jacaré. Tem várias ocorrências ali no Jacaré, né, cara? Assim, pontilhão, então, você, putz, velho, é um sem número de ocorrências. O Honório sempre foi um bom ponta, sempre foi um dos melhores que a gente tinha, sabia? De fato, cara, ele é muito diferenciado. Em termos de combate e em termos operacionais, ele sempre foi um cara muito acima da média. E eu gostava também de bancar ponta, mas eu, às vezes, era desencorajado. Por que isso? Nós temos uma formação. Essa formação, ela leva em consideração que o líder da patrulha não pode ser alvejado primeiro. E o Honório era um desses caras, velho. O cara que me jogava pra trás, assim, sabe? Eu falo, boa? Não. O cara ia na frente, tipo, é... Teve uma vez que um policial falou um negócio pra mim, cara, Vila Cruzeiro, partia em direção ao objetivo, ele me deu uma gançada na... no pescoço, assim, na gola, puxou pra trás, falou assim, deixa eu ir na frente, que, pô, enterro de oficial é mais caro, velho. O cara falou essa porra pra mim, velho. Sargento Moraes, bom pra cacete também. Outro que é fera. Bop? Também foi do Bop. Cara, no Bop você... Eu não vou conseguir fazer justiça a todo mundo aqui, porque eu realmente eu sou fã pra cacete dos caras de lá, mas... É... E eu já tô afastado muito tempo, então eu... Tem muito mais gente que me ajudou nas outras unidades, né? Gente que trabalhou comigo, pra cacete... Meus motoristas, os caras são... Eu só tenho a agradecer, porque eu só tô vivo, cara, porque... A parte que... A parte da atenção que me faltava tava na... Tava na... Na mão do cara que guia o carro, na mão do... Do... Do motorista do blindado, na mão do... Do policial que... Que fazia a minha... Às vezes a... A recepção lá da unidade, então, da guarda. Coisas que a gente pode contar aqui, mas que... Não vão fazer muito... No mundo da polícia, não vão fazer muito... Mas é o dia-a-dia, o dia-a-dia que vai... Vai te calejando pra uma missão maior. Não, irmão, esse ponto que tu colocou é bacana, porque... Pô, eu lembro... Eu lembro muito dessa ocorrência com o Honório, velho, o Jacarepo. Lembra? Se tu falar mais, eu vou pedir pra tu detalhar, É, pô, mas é foda, cara, porque, assim, eu também esqueço muita coisa. Eu não sei se é de propósito, entendeu? Esqueci da tática. É, o... Assim, o Boap tá lá no Jacaré agora, né? Choque o Boap, então... Uma área sensível pra cacete, uma área de conflito permanente, mas eu acho que a tendência é melhorar, né? Aquilo que a gente conversava aqui, a tendência é melhorar. né, irmão? Bom, eu te entendo, tá na tua memória, tá na memória dele. Exato, eu fico imaginando... Tá o puro, velho, tira o pac... Meu Deus do céu. Papai, você é muito bom, cara, eu agradeço pra cacete poder estar aqui hoje, porque tem certeza que o Honório também passou perto do pac... Muito perto. Então... Muitas vezes. É, pô, vocês operaram demais, né? e pra ser inesquecível assim, porque realmente foi um dia daqueles que é o famoso a bala voou com força. mas veja bem, o Glauber, ali já aconteceu muita merda, muita tragédia, entendeu? Então, o êxito ali, é... Eu prefiro lembrar do êxito como... É... Já morreu muito policial ali, sabe? Então, quando eu... Eu era muito atento a isso, eu respeitava muito os locais onde os policiais tinham sido baleados e... Respeitava muito, porque eu já tinha visto ali coisas assim... Absurdas. Tomara que a gente não veja mais, né? Tomara que os planos do... Do governo sejam exitosos ali naquela área. Não, e isso que você colocou, né? Da posição de comando, né? Que vocês são preparados, né? O oficial tem essa carreira. E tem os oficiais que... Tem lá o teu... O teu jeito praça combatente incorporado, né? Sim, sim, sim. E a praça gosta muito disso, né? Os praças respeitam muito em vez de ser oficial nesse padrão. Já ouvi falar muito bem do senhor e eu sei que é nessa linha. É... Mas isso que tu colocou é muito importante, cara. Porque se você tá numa patrulha, o ponto é o cara mais exposto. É, é. Né? E aí, se... Esse cara é o comando e todo, todo, todo lugar, toda tropa que perde um comando desestabiliza. Perder qualquer policial, qualquer fração ali é importante, né? A gente vê nas guerras, pô. A Ucrânia comemorando baixas de generais russos. Sim. A importância, o simbolismo que tem isso, né? Então, de fato, tem que ser preservado, né? Verdade. O... Mas essa preservação é... Ela... Ela... Já te falei, né? Ela tem um porquê. Mas era engraçado como eles preservavam a liderança, sabe? Isso é legal. Isso é legal demais, cara. Porque isso dá sentido a um monte de coisa que você repassa. A técnica, né? Então, assim, se você tem... Se você tem um comandante que ele... Se você tem um comandado que te preserva, pô, isso também te prepara pra uma missão maior, cara. Entendeu? Eu cansei o próprio Novo, cara. Porra, o Novo cansou de me... Vai daqui, vai embora. Mô, eu tô aqui no combate. Vamos lá. Não, nenhuma. Eu combate nada. O combate é nosso. Vai embora. Mas por quê? Porque o Novo, ele tinha consciência... O nosso ímpeto, mesmo como comandante, e aí você tem que... Tem que sopesar um pouco essa característica de comando e controle. O camarada que tem muita noção do combate, ele sabe se preparar pro depois. Então, o que é um comandante que se prepara pro depois? É o cara que pode olhar de fora e entender as circunstâncias do evento. A gente teve um... A gente teve um evento, cara, muito significativo, numa favela aqui próxima do centro, em que houve muitas mortes. O batalhão de choque se houve numa situação e aí aconteceram... Os bandidos não se entregaram e aconteceu o confronto. O confronto foi... Depois do confronto, houve a rendição também de alguns bandidos. Acho que até um número maior do que os mortos. E... Eu cheguei muito rápido no evento. Estava muito próximo, então eu cheguei muito rápido. A visão do comandante, ela é infinitamente mais delicada do que de quem está no evento. Quem está no evento só vê o evento. Você consegue enxergar além e você, enxergando além, você pode se preparar pro resultado daquela ocorrência. Por melhor que ela tenha sido, pode ser que haja alguma aresta separada e alguma ação a ser tomada do comando pra minimizar os efeitos daquela ocorrência. Então, sou grato também aos comandados como o Novo, como o Emílio e... Pô, Renascimento e vários outros que... Henrique, Pô, Henrique Silva, o cara, muito do bem, que são comandantes de fração e respondem no terreno pelo equilíbrio da tropa. Isso é fundamental na liderança que a gente tinha conversado. Essa liderança é a liderança empoderadora. É o cara que, no terreno, executa a missão que você planejou e que você já está em condições de planejar porque você se retirou daquele ambiente. Entendeu? Por isso que você, pra falar de certas coisas, você sai do ambiente, se coloca no lugar e vai, não, eu preciso lidar como comando pra entender e pra subsidiar melhor o resultado na ponta da linha. Perfeito, irmão. E se no início nós falamos do Onoga, agora concluindo a história falando do nosso querido Major Novo, que eu tenho a honra de ter como mais um camarada, mais um irmão que o podcast me deu. Agradeço muito por ter tido o Novo como subcomandante. Agradeço, assim, na verdade, eu tive bons comandados e nenhum comandante é comandante sem um bom staff, né? Você não consegue chegar num nível de excelência se você não tem pessoas que pensam como você, pessoas que estão interessadas na proteção da instituição, gente capacitada, e isso é muito importante. O exemplo do Novo é um exemplo de oficial capacitado. É um oficial fora de qualquer curva, né? É gente que entende a própria missão e consegue interpretar a missão de todo mundo que está à sua volta. As minhas preocupações eram preocupações sempre muito administrativas, muito ligadas à área de proteção dos nossos policiais, mas você tem que ter sempre um olhar mais ali, mais próximo da correção, de entender que o policial não pode ter de versar, que tem que estar no caminho certo. E ele é um cara que faz isso muito bem. Está pronto para ser comandante? Com certeza. Com certeza. Bom demais. É isso. Ó, Honório tem a missão de semana que vem contar com detalhes a entrada do jacaré, né? Então já que ele levantou, ele mesmo vai chutar.